Vamos falar do jogo mais eletrizante da rodada? Ontem no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio empataram em 3x3. Com disciplina tática, foi o Tricolor que abriu o placar no Mineirão, com Everton de rebote. Grêmio 1x0. Com 41 minutos, os gaúchos ampliaram com Michel. Mas o Cruzeiro não se entregou. Aos 45 minutos, Thiago Neves diminuiu o placar. A Raposa voltou do intervalo impossível. Sobis recebeu de Thiago Neves e empatou a partida. Só que os gremistas surpreenderam ao chegar ao terceiro gol, com o Ramiro. Guerreiro, o Cruzeiro chegou a empate. Robinho recebeu e finalizou muito bem. A torcida gostou do que viu. Final Cruzeiro 3, Grêmio também 3. Eu sempre acredito em equipes que crescem durante a competição. É lógico que nós não podemos esperar muito tempo para crescer. Porque os outros fizeram uma vantagem boa e é na turma que nós queremos estar. Isso não escondemos de ninguém. E penso que a equipe vem mostrando que tem potencial para estar aí. Lógico que nós queríamos vencer para conseguirmos a liderança do campeonato. Mas nós estamos ali. O importante é pontuar o que falei. Estamos em segundo lugar. Conseguimos, como falei, esses quatro pontos do sexto que nós disputamos fora de casa. Agora nós temos dois jogos dentro de casa e a gente pretende também pontuar. E isso é buscar o primeiro lugar ou não. Isso é questão de tempo. Eu acho que o mais importante de tudo é nós estarmos naquele bolo, naquele pelotão da frente. Esse é o nosso objetivo.